Vamos resolver agora a questão 43 do vestibular da União Oeste de 2022. Suponha que a função dos reais para os reais é uma função afim dada pela expressão f de x igual a x mais b com a e b constantes reais. Então, podemos afirmar que se x₁, x₂, x₃ e xₙ formam uma progressão aritmética, então f de x₁, f de x₂, f de x₃ até o f de xₙ também formam uma progressão aritmética. As demais alternativas também vão nessa linha de raciocínio, só que daí vai variando dos x₁, x₂, x₃ ser uma PA e uma PG. Então, aqui, pessoal, a gente tem um exercício de PA e um exercício de PG. Então, a gente quer identificar se a nossa expressão aqui é uma PA e se a função é uma PA ou uma PG, certo? Então, esse é o nosso objetivo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente, o que eu sei? O que é uma PA? Uma progressão aritmética é, basicamente, o nosso termo geral da progressão aritmética é a n, que é igual ao a₁, mais n menos 1, que multiplica um r. No caso, esse r é a nossa razão, certo? Esse aqui é o nosso termo geral de uma progressão aritmética. Quando eu tenho uma função dos reais para os reais, o que isso nos traz? Isso nos traz que, por exemplo, se eu tenho aqui um x₂, o meu x₁, que é, em teoria, o meu primeiro valor, vai ser o quê? Se eu somar um determinado valor r a ele, o que eu vou ter? Eu vou ter o x₂. Por exemplo, se a gente tivesse apenas os naturais, eu tenho 2. O 2 é o meu segundo elemento. Se eu tivesse 1 mais 1, isso aqui é igual ao 2. Agora, se eu tivesse o 3, o 3 é o próximo elemento, que seria o x₂, certo? Então, igual ao x₂, mais a razão. Então, o que a gente pode notar? A gente pode notar, basicamente, que os elementos x₁, x₂, x₃, como eles fazem parte de uma função, a gente pode afirmar que todos eles são uma progressão aritmética, onde, cada vez que você soma um valor, você identifica o próximo valor. E esse nosso valor é a razão de uma progressão aritmética. Sendo assim, eu posso escrever que xₙ vai ser igual a x₁ mais n menos 1, que multiplica o nosso reais, certo? Então, esse aqui é o nosso elemento geral para os nossos valores de x, onde cada elemento x é igual ao primeiro elemento, mais n menos 1, que multiplica a nossa razão. E a razão é um valor para os reais, certo? Sendo assim, os nossos valores são progressão aritmética. Logo, a c, que diz que é uma pg, a gente pode descartar. A d, a gente também pode descartar. E sobra, sim, então, a a, a b e a e. Agora, a gente precisa identificar o seguinte. Agora, a gente precisa identificar se a nossa função é ou não é uma p₂. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, basicamente, f de x, que é igual a ax mais b, certo? Então, a gente tem aqui a nossa expressão. O que acontece? Será que isso vai ser uma p₂? Se eu tenho aqui, por exemplo, o f de x₁, considerando aqui o f de x₁, o que a gente vai ter com o f de x₁? Eu vou ter ax₁ mais o b, certo? Agora, se eu pegar aqui e substituir o x₂, o que eu sei? Eu vou ter f de x₂, certo? Onde eu vou ter ax₂ mais o b. Só que eu sei, pessoal, lembrando que os nossos valores de x são uma p₂, eu sei que x₂ é igual a x₁ mais a razão. Então, no lugar do x₂, que está aqui, eu vou substituir por isso daqui. Então, o que a gente vai ter? Vou fazer aqui mais para a esquerda, porque a gente tem espaço. Eu vou ter que a f de x₂ vai ser basicamente o valor de a, que multiplica x₁ mais r, e isso aqui soma com o b. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter ax₁ mais a, que multiplica o r, mais o b. Então, o que acontece? A gente pode aqui separar no seguinte. A gente pode separar que isso aqui e isso aqui são os nossos primeiros elementos, certo? Vai ser o ax₁ mais o b, mais o a, que multiplica o r. Então, isso aqui, pessoal, é o quê? Isso aqui é o primeiro elemento da nossa progressão aritmética e isso aqui é o elemento que multiplica a razão, certo? Então, isso aqui, pessoal, é uma progressão aritmética, porque ele é justamente do modelo a₁ mais n-1, que multiplica o r. No caso, o nosso n-1, aqui seria o a. Se você ir para os próximos, você vai ver que vai ser 2a, vai ser 3a e assim sucessivamente. E esse primeiro acaro aqui, ele sempre vai ser constante. Sendo assim, a gente pode identificar que, de fato, isso aqui também é uma progressão aritmética. Então, se também é uma progressão aritmética, a alternativa que nos traz isso é justamente a alternativa a. Logo, a resposta da questão 43, uma questão de P, A, P, G e funções, é a alternativa a. Então, é isso, pessoal. Se você ficou com uma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo a todo mundo. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho